De volta às atividades, né? Na verdade o ano parece que oficialmente começa hoje, né? Nós estamos aí desde o dia 2 já na batida. Então, na verdade, estamos já nas atividades normais desde o dia 2, né? E esse ano promete mesmo, né? 2020 acho que vai ser um ano bem promissor. 2019 foi um bom ano, mas 2020 a gente tem aí grandes expectativas para o Secred, para a Etiquira, para toda a nossa comunidade aqui da Secred Sul. Inclusive, hoje já está sendo divulgado, nós vamos aí colocar carros de som, vamos também divulgar na TV, né? As nossas novidades aí para os nossos associados, né? Começando aí por alguns serviços que no Secred, esse ano de 2020, serão de graça, né? Então, o que nós vamos ter aí de serviços gratuitos? Tarifas de TED-DOC, né? Que era um pedido antigo das pessoas que têm contas em outros bancos e, ah, não é todo mundo que tem conta no Secred e tal. Então, assim, hoje já não é mais um motivo de reclamação, né? Hoje, a partir de hoje, todos os TEDs e os DOCs que foram feitos a partir de contas de associados Secred pelo app ou pela Internet Banking, né? Que são os dois canais que a gente tem para esses serviços, serão gratuitos. Então, não tem mais tarifação, certo? Se o TED e o DOC for feito no caixa presencialmente, a tarifa continua. Mas o aplicativo, ele, qualquer um pode ter, né? Então, hoje você faz pelo aplicativo ou pela Internet Banking, pelo computador, de graça. TEDs e DOCs. Segunda novidade é para os comerciantes, né? Para as nossas PJs aí, as nossas tarifas de maquininha. A partir de janeiro, nenhuma maquininha Secred tem aluguel, certo? Não existe exigência de valor mínimo de vendas, não existe exigência de transações. Todas as maquininhas Secred, sem pegadinha, serão gratuitas, certo? E também o nosso cartão, que nós já tínhamos o ano passado, talvez a divulgação não foi em massa, mas desde o ano passado nós temos o cartão com anuidade grátis. Então, hoje você já pode ter um cartão de crédito e não pagar nada por ele. O único compromisso é que você precisa utilizar ele todos os meses, pelo menos uma vez, na função crédito. Fora isso, não tem nenhum tipo de exigência e você não vai pagar nada por esse cartão. Os outros cartões que têm anuidades, que são os que acumulam pontos, a gente está com descontos. Então, dependendo do valor que você compre por mês naquele cartão, a sua média de faturas mensais, você também vai ter anuidade grátis até para cartões que acumulam pontos. No caso do internacional, ele não acumula pontos, mas você tem anuidade grátis também. Então, essa é a grande chamada que a gente tem para 2020. Fora nossos serviços, a gente está aí com um valor para receber já para a gente aplicar nas comunidades agro, para atender o pessoal do agro já de BNDES, já tem custeio também para liberar. Nós temos aí um valor também para investir em energia solar, a gente também está aí procurando. E assim, vamos ter os ferões, ferões de veículo, que já é também tradição, e ferão de reforma e construção está marcado aí, provavelmente, para maio, construção, para abril, ferão de veículos. Então, o pessoal já pode se preparando. E quem não é associado, já pode vir se associar também para poder ter direito a todas essas vantagens. O Cicred é uma cooperativa e, como toda cooperativa, ele procura crescer junto com a comunidade. Então, por isso que tem aí, ah, mas que pegadinha que tem, por que é de graça? Na verdade, é porque tudo o que nós fazemos é para dar retorno para o associado. Então, não tem muito sentido cobrar várias tarifas se tudo o associado vai receber de volta. Então, por isso que houve aí todo esse estudo para atender melhor os nossos associados. É o compromisso com o associado aqui do Cicred, né, Janete? Isso, o Cicred trabalha em compromisso com a comunidade. Então, a gente, nosso compromisso e nossa missão é melhorar a vida da comunidade onde nós estamos. Então, por isso que eu chamo as pessoas a virem conhecer a cooperativa, a entender como a cooperativa funciona, né? Porque todo o serviço que a cooperativa presta é devolvido para o associado, fora que agora nós já temos condições de atender melhor, dando esses serviços gratuitos aí. Então, convido a comunidade, na verdade, o nosso interesse era que todo itiquirense, né, todo município aqui que mora, que itiquira, tivesse uma conta aqui conosco, fosse nosso associado, porque é tudo que nós fazemos em benefício da nossa comunidade. Se contar o consórcio também que é oferecido aqui pelo Cicred, né? Isso, assim, nós continuamos oferecendo todos os produtos e serviços que um banco tem, né? A gente destaca aí seguros e consórcios, porque todas as pessoas têm necessidade desses produtos, né? Seguro, segurar seu carro, segurar sua moto, seguro de vida, que é extremamente importante, né, para proteger aí a sua família, né? E os consórcios, para poder realizar seus sonhos, né? Então, a gente sabe que tem várias instituições que oferecem consórcios, mas é muito interessante na hora que você vai preparar seu sonho, que você quer comprar sua casa, seu carro, sua moto, quer fazer uma cirurgia plástica, quer fazer uma festa de casamento, uma festa de formatura, né? Comprar um barco, até placa solar você pode comprar com consórcio. É bem interessante você analisar não só a parcela, mas analisar o valor final, analisar as taxas que estão embutidas, porque, de qualquer forma, além do consórcio Cicred ser o consórcio mais barato do mercado, você ainda recebe de volta parte do que você está aplicando. Então, assim, faça essa conta, venha para o Cicred, venha nos conhecer, conhecer nossa agência, peça uma visita, que a gente tem pessoas aí fora também, fazendo as visitas e abrindo as contas e oferecendo os produtos, porque você ganha não só em termos de valores, como você ganha ajudando a comunidade. Janete, horário de atendimento aqui do Cicred para os nossos telespectadores que se interessaram e querem vir conhecer aqui a agência? A agência está atendendo a partir das 8h30 da manhã até as 14h, não tem fechamento de almoço.